Olá, você que é educador, que é educadora, que é alfabetizador ou alfabetizadora, que é estudante de pedagogia, que atua em movimento popular, que quer aprender como alfabetizar com Paulo Freire, aqui está um convite imperdível, o curso da IAD Freireana, como alfabetizar com Paulo Freire. Temos videoaulas com o professor Moacir Gadotti, Carlos Rodrigues Brandão, Sônia Couto, Francisca Pini, Paulo Roberto Padilha, eu participo também, vários educadores, Simone Lee, que atua com alfabetização de jovens e adultos, é um convite para você participar, para você se inscrever no curso, na edição de 2021, como alfabetizar com Paulo Freire, esperamos por você, venha, se inscreva, convide um amigo, participe, vamos estudar juntos, celebrar o centenário de Freire, aprendendo como alfabetizar com Paulo Freire, esperamos por você, obrigada.